Portanto, quando temos dois maiores consumidores de produtos petrolíferos, que na verdade aumentam a demanda de petróleo, eles já estabelecem o nível mínimo dos preços. David, bem-vindo de volta para a Ducascope TV. É um prazer de ter novamente a sua visita. Muito obrigado por essa oportunidade de conversar com os seus espectadores novamente no mercado de recursos. Por nada, vamos diretamente dar uma olhada para os preços de petróleo. O Barclays alerta que os preços de petróleo estão muito acima do que eles tinham sugerido. De fato, poderíamos ver um trackback no terceiro trimestre nos preços. Qual é a sua opinião relativamente a esses comentários? De momento, o Texas Ocidental está a negociar a cerca de 45 dólares por barril. Portanto, agora não alteramos o intervalo de preço para o Texas Ocidental, que está a cerca de 40 a 50 dólares por barril. Atualmente, podemos ver os preços no meio do intervalo. No terceiro trimestre, nós não vamos observar alguma queda significativa nos preços de petróleo, mas também não podemos prever algum aumento nos preços. Eu acho que o preço continuará a variar no intervalo de 10 dólares, a partir de 40 até 50 dólares por barril até o resto do ano. Podia-nos, por favor, contar em detalhes sobre a sua opinião da previsão do preço? Primeiramente, vamos dar uma olhada para o lado da oferta, que de momento é um problema no mercado de petróleo, que permanecerá para algum tempo. A preocupação de momento é excedente petróleo no mercado, que no ano passado foi 2,5 milhões de barris, e atualmente é 0,5 ou 1 milhão de barris. Enquanto ainda há excedente de oferta no mercado, isso torna muito difícil para o preço de petróleo subir. Daí, nós colocamos uma alta em valor de 50 dólares por barril. Se agora olharmos para o lado da demanda, vários fatores podem influenciar. Primeiramente, a estação de 2016 foi muito boa no Jeuá, onde a demanda aumentou significativamente para cerca de 4%, ou seja, 10 milhões de barris de demanda de gasolina por dia. A partir desse ponto de vista, eu acho que o Jeuá tem um papel significativo na elevação da demanda de petróleo. Mas, por outro lado, do Pacífico temos a China, e eles continuam a importar grandes quantidades de petróleo. Portanto, quando temos dois maiores consumidores de produtos petrolíferos, que na verdade aumentam a demanda de petróleo, eles é que estabelecem o nível mínimo dos preços. Daí, nós mantemos o preço mínimo de 40 dólares por barril. Em geral, assim como o preço de petróleo enfraqueceu ao longo dos últimos par de anos, a oferta foi reduzida. Devido a esse enfraquecimento, a demanda aumentou, mas não o suficiente para sustentar qualquer movimento grande no preço de petróleo durante o restante de 2016. David, eu gostaria de falar com você não só sobre os preços de petróleo, mas também sobre alguns dos produtores das commodities, como o Rio Tinto ou o BHP Billiton. Após o Brexit, temos visto algumas quedas em termos dos preços das suas ações, não só em termos de preocupações quanto ao crescimento interno, mas também externo. Será que a Brexit é um problema para os minérios? A questão de Reino Unido sair da OE não é problema para minérios. A preocupação dos minérios é que isso poderá ter algum impacto no crescimento econômico. Isso significa várias coisas. Em caso, se o Reino Unido vai sair da OE, duas coisas podem acontecer. Primeiramente, vamos ver uma transferência da atividade econômica. Ou seja, atividades econômicas vão ter de sair do Reino Unido e reposicionar-se na OE. Se isso vai acontecer numa enorme quantidade, os minérios vão ter de alterar o fornecimento de produtos de Reino Unido para a OE. Desse ponto de vista, eu acho que mesmo com a quantidade significativa de transferência econômica entre Reino Unido e OE, isso não vai causar um grande transtorno para minérios. No entanto, o outro cenário é que vai realmente ver a perda na atividade econômica no Reino Unido. E aí eles podem sofrer diminuição no crescimento. Se isso acontecerá, então isso vai ter um efeito cascata em todo o mundo. Também temos de relembrar que o Reino Unido é a quarta maior economia no mundo e tem o próprio direito. Mas se isso vai começar a contrair, em seguida isso vai ter um efeito cascata em todo o resto do mundo. Os minérios ajustam o fornecimento das commodities de acordo com a demanda global. Daí é a preocupação. A questão não é de Reino Unido sair da OE, mas sim o efeito cascata que pode ter um impacto para o futuro do crescimento econômico. Quando o Reino Unido vai efetuar a saída da OE, temos de levar em consideração a grande perda econômica que poderá ser um motivo de preocupação para os minérios. Na sequência, poderá influenciar nos preços das commodities para o restante de 2016. Portanto, como sugerido, o petróleo está de volta no jogo, mas gostaríamos de analisar outros tipos de commodities que serão mais interessantes para os investidores, por exemplo, como o ouro, que tem realmente visto os benefícios no mercado de após Brexit. Sim, o ouro certamente está a beneficiar por causa das características seguras. Quando chegou a data do referendo, o resultado que a Grave-Bretanha vai sair da OE foi completamente inesperado e o mercado ficou surpreendido. De repente, vimos que os números foram confirmados e aí no jogo entraram as características seguras do ouro. Se compararmos o petróleo com outras commodities, nós não pensamos que vai ocorrer uma mudança significativa entre os investidores, que estão interessados em petróleo como uma commodity, e os investidores olhando para metais base como uma commodity. Temos visto mais interesse em ouro, porque o mesmo é seguro. A saída do Reino Unido da OE causa mais uma enorme transferência econômica, em vez de perda econômica. Portanto, não esperamos qualquer movimento significativo de investidores tentando determinar se são os metais base que vão beneficiar deste movimento ou se é o petróleo. Em geral, como já mencionámos, o ouro foi grande commodity que beneficiou. Em seguida, o cenário da saída do Reino Unido da OE vai depender muito dos bancos de reserva, bancos federais ou banco central, para continuar a estimular o crescimento econômico, o que poderá causar um aumento no ouro também. Em geral, não esperamos grande impacto nos preços de petróleo e metais base por causa da saída do Reino Unido da OE. David, muito obrigada por partilhar os seus conhecimentos connosco. Muito obrigada pelo convite. David Lennox partilhou sua visão connosco sobre o setor de recursos. De momento, é tudo o que temos para hoje. Eu sou Nathalie MacDonald e eu voltarei em breve com muito mais entrevistas exclusivas. Por enquanto, adeus.